Música Pensando nas pessoas que não tem, sabe? Como que deve ter sido difícil? Porque foi terrível, a sorte que essa semana mudou, né? Esse calor ia durar mais, a sorte que ele mudou. Ou elas não têm capacidade para trabalhar, não são qualificadas para fazer certos trabalhos, ou é má vontade mesmo, sabe? De não querer fazer as coisas, fazer de qualquer jeito, não pensar que... Ó, mostrar para vocês o que nós vamos jantar hoje. Pastéis. Pastéis. Aqui, deixa eu pegar. Isso aqui é para comemorar o dia de hoje. Muitas coisas novas, muitas coisas boas, né? Ainda está cedo, Kanami. Está cedo para ficar assim. Não, não, não. Licença. Espera mais um pouco. Não, eu vou fazer... Kanami. Meu Deus. Começamos bem. Começamos bem. Espera aí. Vou apoiar aqui. Olá, eu sou o Noah e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Está tudo bem por aí? Vocês estão se cuidando, hein, meus amigos queridos? Você pode não estar me reconhecendo, sim. Eu sou o Noah. Com cabelinho novo. Ó, gostaram? Cortei o cabelo porque não aguentei. Nós fomos para a praia. Um calor. Nosso cabelo caía no olho. E aqui atrás me incomodava, sabe? Na parte do pescoço. Falei assim, quando eu voltar para São Paulo, eu vou cortar esse cabelo. Não, não aguentei, gente. Não aguentei. Ainda tinha mais o calor que estava vindo, né? Aí eu falei, não, imagina que eu vou passar isso na minha casa. Não, vou cortar. Tchau, tchau. Marquei com um amigo que corta sempre o meu cabelo lá em São Paulo. E aí cortei, tirei. Estou bem melhor, estou bem melhor. Né? Né? Agora dá até para ver meu olho, gente. Dá até para ver meu olho, cara. Gostaram? Gostaram? Digo que sim, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Certo? Outra coisa é isso aqui, ó. Microfone novo. Microfone novo. No dia que eu fui cortar o cabelo, nós aproveitamos para passar lá na Santa Efigênia para ver se a gente conseguia consertar o microfone antigo, né? Que ele tinha queimado e tal. Mas não deu. Não deu para consertar porque o cara disse que para fazer isso teria que trocar uma placa e lá teria que trocar uma placa e iria sair muito caro. Então a gente resolveu não trocar e a gente comprou esse mais baratinho aqui, assim, ó. Ele é mais simples que o outro, mas eu acho que vai servir bem. Como eu sempre falo, eu não preciso, né? Eu não preciso porque eu já falo alto. Mas o Rafinha precisa quando a gente grava junto. Aí eu já coloquei ele aqui para fazer um teste enquanto estou gravando aqui em casa. Certo? E aí também não preciso ficar gritando com vocês, né? Eu acho que até que falasse mais calmo, eu acho que nem resolve. Né? Né, queridos? Ai, meu Deus do céu. O cara já está com fome. Não é nem dez e meia. E já está com fome. Não, Kanami. Para, cara. Bom. Me acompanhe nesse vídeo, gente. Faz tempo que eu não gravo aqui em casa, né? Faz tempo que eu não gravo fazendo as coisinhas. Eu estou preparando o nosso almoço aqui. Eu vou fazer um bifinho com cebola, que o Rafinha gosta. Vou preparar um... Vou preparar um... Vou preparar um gohan com brócolhos. Eu também já cozinhei aqui uma beterraba com cenoura. Que eu vou fazer uma saladinha e tal, né? E é isso. Me acompanhem. Vamos fazer gohan? Vamos fazer comidinha? Deixa eu fechar aqui que eu acho que vai ficar legal. Pronto. Tá meio torto, mas tá bom, né? Bom, desci. Fica batendo aqui, sabe? No meu pescoço. Então, pôs pra cá. Pôs aqui no peito. Fazendo teste. Certo? Bom, deixa eu ver o que eu tenho que fazer. Eu acho que vou pôr primeiro o gohan com o brócolis pra... Cozinhar. E aí depois eu faço o bife, né? Porque aí é rapidinho. É só fritar e tal. Cortar uma cebolinha. E tá pronto. Vamos lá. Gente, como que vocês passaram nesse calor, hein? O que vocês fizeram pra aguentar? Nossa, eu confesso que foi bem difícil aqui em casa, viu? A sala, ela é muito quente. E tava insuportável, cara. Insuportável. Um. Dois. Fechar isso aqui primeiro, senão vai ficar fazendo barulho. Nossa, tava tão quente aqui. Muito quente. A sorte que o meu cunhado veio e aí ele conseguiu limpar a piscina. Então, quando eu chegava em casa, a primeira coisa que eu fazia era ficar dentro da piscina. De molho. Porque tava muito quente, cara. Muito quente. O ar tava quente. Nossa. Eu respirava, dá pra sentir o ar quente. Você ligava o ventilador e continuava quente, cara. Tava terrível. Como que foi aí na cidade de vocês? Nossa, tava muito ruim. A noite só com o ar-condicionado. A sorte que aqui em casa tem ar-condicionado nos quartos, né? No escritório e no nosso quarto tem ar-condicionado. Mas dificilmente a gente liga pra dormir, viu? Eu acho que não tem necessidade. Porque tem uma porta grande lá. A gente deixa aberta. Então, dá pra dormir fresquinho, sabe? Sem necessidade de ar-condicionado. Nem ventilador a gente não liga, viu? Mas essa semana foi tensa. A gente teve que trabalhar com ar-condicionado. Tivemos que trabalhar com ar-condicionado. E dormir com ar-condicionado, cara. Eu ficava pensando nisso, gente. Eu fico pensando, de verdade. Eu fico pensando nas pessoas que não tem. Como que deve ter sido difícil? Porque foi terrível. A sorte que essa semana mudou, né? Esse calor ia durar mais. A sorte que ele mudou. Choveu ontem. E aí o tempo melhorou. Ai, tem que subir. Tem um adaptador que eu uso aqui pra ligar a panela? Toda vez o rapinha pega e sobe pra ligar o videogame lá em cima. Quando eu preciso, não está aqui embaixo. Eu tenho que subir essa escada. Agora você me diz. Como que você sobe mais cara depois de ter malhado os glúteos? Ter malhado as pernas? Não é fácil. A pessoa não pensa na gente. Dá um oi pro pessoal, Canamito. Dá? Dá um oi, pessoal. Eles sentem falta de você quando você não aparece no canal. Porque eu estou me cobrando. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha a ignorância como ele trata vocês, ó. Olha isso aqui, ó. Chega. Não podemos dar confiança pra esse cara. Senão... Só vai ter latido nesse vídeo. Aqui, ó. Comprei uma carrinha pra fazer o bife. Vou temperar ela e... Depois eu frito, né? Aqui pega bem o tempero. Tá tão caro a carne, né? Tudo tá muito caro. Me perguntaram aqui em relação às misturas, né? Gente, a gente quase não compra mistura. Assim, em quantidade, né? Grande quantidade. A gente vai comprando aos poucos. Por quê? Porque a gente... Por quê? Por que a gente não compra? Mas a gente precisa fazer, viu? A gente vai até gravar um vídeo pra vocês. Comprando algumas coisinhas assim, tipo carne, frango. Eu gosto de comprar linguiça também, sabe? Eu gosto. Então a gente vai gravar um vídeo pra vocês. Mostrando o que a gente gosta de comprar. Pra usar como mistura, né? Putz, putz. E agora? Será que tem como? Adivinha que eu esqueci? Ai. Eu falei pra vocês... Ainda dá. Eu tinha falado pra vocês que eu ia fazer gohan com brócolis. Tava cortando aqui. Olhei pro lado. Brócolis. Não coloquei o brócolis no gohan. Não, gente. Não consigo. Não consigo gravar. E ir preparando as coisas. Não consigo, gente. Não consigo. Por isso que eu já comecei a preparar algumas coisas ali. Porque eu sabia que eu ia me atrapalhar. Então já cortei os legumes e tal. E justamente o brócolis que eu falei assim. Ah, vai ser tranquilo. O gohan e tal. Tá aqui na minha frente. Esqueci. Oh, meu Deus do céu. Aqui, ó. Joga lá. Temperei aqui a carne. Agora eu vou cortar uns dois ou três dentes de alho. De alhos? Cortar uns três dentes de alho. Tá. Achei que já ia ser ruim. Aqui já tem três. Três. Uns três e a cebola. E também tem um feijão ali que eu vou temperar ele, sabe? Cortar uns pedaços de linguiça e pôr nele. Acho que é só isso mesmo, gente. Não tem muita coisa pra preparar hoje. Ai. Vamos ficar pegando aqui, ó. Hum. Não posso baixar a cabeça. É ruim. Não gosto. Acender aqui. Eu já vou começar a preparar o feijão, gente. Só fritar aqui a linguiça que eu também já cortei. E jogar o feijãozinho aqui. Que ele não tá temperado. Quer dizer, ele tá temperado, mas eu quero que fique com mais sabor. Porque esse feijão aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Esse feijão aqui, não fui eu que fiz, né? Ontem eu ia preparar nosso almoço e aí o gás acabou. Não deu tempo de preparar, então. Então, nós decidimos pedir, né? Uma comidinha. E lá onde nós pedimos, vinha bastante feijão. Tanto que veio esse aqui, ó. Olha esse aqui, ó. Veio tudo isso aqui de feijão, ó. Você pede a sua comida. E aí vem um potinho de feijão. E aí você pode pedir mais um pote de feijão. Como foi o meu pedido e o do Rafa, vieram quatro. Nós comemos um. E tem tudo isso aqui, ó. Aí pra não estragar, eu vou temperar ele e comer agora. Ou deixar um pouquinho pra janta. Mas é bem gostosinho, sabe? A comida deles é bem gostosinha. Nós gostamos de ter pedido lá. Só que falta uma linguiça. Falta um temperinho a mais, assim. Coisa de casa, né? Só a gente sabe fazer. Aí quando foi mais tarde, assim, nós pedimos o gás aqui de casa. Agora tá dando pra fazer nossas coisinhas. Certo? Deixa eu preparar aqui. E aí ó, pra dizer que não é exagero, gente olha a quantidade de feijão que deu aqueles potinhos rapinha não come muito feijão então praticamente é tudo pra mim mas é muito feijão, gente é muito feijão eu não vou reclamar, porque eu gosto enquanto tá fervendo, eu já vou preparar a carne aqui, ó certo? vamos lá vamos lá pronto feijão tá ok carne tá ok estou preparando aqui uma saladinha vou cortar um tomate já tá ok o gohan tem uns legumes aqui, né tem cenourinha com beterraba essa aqui, ó, tô deixando esfriar é a água da beterraba com a cenoura eu vou jogar no pé das plantinhas eu vi um cara falando que o suco da beterraba é bom jogar assim no pé da planta então vou jogar isso aqui e se der algum resultado eu faço um suco pra jogar na plantinha vou ter que dar comida pra esse cara porque ele tá ele tá me tirando a paciência, cara ele tá me tirando a paciência ele fica em cima e ele fica latindo não dá meu Deus do céu peraí pronto pronto olha lá você tá com fome já? vamos comer? vamos comer, bebê? hein? meu lindo meu gostoso amor da minha vida tá bom vamos comer vou pôr um pouquinho de beterraba aqui pra ele nossa nossa eu assustei que louco os vizinhos vão achar que eu tô batendo nesse cachorro mano do céu parece que sabe que tem mistura vamos vem ai Deus do céu vai come, bebê nossa que delícia come devagar cara come devagar não come assim não você não é um louco você tá louco pra tá comendo assim? devagar calminha um filho zen um filho zen, bebê saúde, saúde, bebê muita saúde pra você eu não tava fazendo muito calor nesses dias eu até tava dando uma olhada em relação a tosa pra tosa ele porque ele tava respirando ofegante tava bastante ofegante e ai eu vi uma veterinária falando que quando você faz a tosa num bichinho no seu pet você acaba tirando a proteção que ele tem que é o pelo dele mostrou lá uma figura de um cachorro onde ele tava depilado da parte da cintura pra baixo e aqui do peito pra cima ainda tava com pelo o quanto ele sofre o quanto o calor atinge a pele dele e o quanto estava quente aquela área depilada o pelo protegia fazia com que protegia do calor como se fosse uma proteção é uma proteção e aonde não tinha o sol atingia muito a pele dele e era muito quente porque o pelo faz com que ele não sinta tanto calor e quando você tira a temperatura do corpo sobe muito ai o que você tem que fazer em relação ao calor nós estávamos sempre trocando a água dele deixando ele no chão onde estivesse mais friozinho pra ver se aquela sensação de calor de ar quente que estava tipo ele não sentisse tanto mas eu acho que é isso eu não sei se isso tá certo você já sabia disso você também já tinha visto algo parecido deixa aqui nos comentários porque as vezes a gente acaba vendo ouvir uma veterinária falando mas pode ter outras opiniões então é sempre bom de compartilhar a gente que tem bichinho é bom a gente saber dessas coisas pra cuidar certo o que eu tenho que fazer agora agora eu vou terminar de fazer a minha salada e chamar o Rafinha pra almoçar ai Deus do céu bebê vamos chamar papai pra comer vamos vem vamos lá chamar papai pra comer vem vamos lá vamos 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 lá bebê chama o papai pra comer vai lá vai lá cadê ele cadê papai vamos comer já está pronto tá deixa eu mostrar pra vocês como que ficou tudo né a gente prepara prepara e não mostra né aqui ó saladinha isso aqui já mostrei pra vocês né a cenoura com a beterraba deixa eu mostrar como que ficou meu gohan aqui ó ó nossa que cheiro bom hein a carne o bifinho aqui ó hum 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 nossa que cheiro bom e o feijão feijão tá gostoso também tem diferença por essa linguiça nele viu é isso vou comer gente itadakimasu tchau Nossa, estou muito feliz, gente, muito feliz. Eu estava vendo umas coisinhas aí de uns documentos e tal, sabe? Estava dando uma dor de cabeça, estava nos deixando muito estressados. Eu acho que mais eu, talvez, porque era algo que precisava vir lá de Belém. E estava me irritando demais, deixando, na verdade, estressado. Porque tudo que a gente estava fazendo aqui de São Paulo estava dando certo. Mas estava tendo muitos erros vindo lá de Belém, sabe? Erros que deveriam estar acontecendo. E aí a gente tinha que, tipo, era para pegar ontem, mas não, é só na semana que vem. E isso estressa demais, porque você precisa, no caso, você precisa disso para dar, para resolver algumas coisas, né? Parece que as pessoas, elas não, ou elas não têm capacidade para trabalhar, não são qualificadas para fazer certos trabalhos. Ou é má vontade mesmo, sabe? De não querer fazer as coisas, fazer de qualquer jeito. Não pensar que alguém precisa daquilo. E isso atrapalha muito, sabe? A vida do outro. Eu sempre reclamo em relação a atendimentos, a trabalhos, sabe? Porque eu gosto de me colocar num papel de, tanto daquele que está oferecendo serviço, como daquele que está... Meu Deus, quase que eu passo acima. Tanto aquele que está oferecendo serviço, quanto aquele que precisa do serviço, né? Eu, como professor de dança, eu sempre me cobrei muito, sabe? Em relação ao que eu oferecia para os meus alunos. Eu sempre tive essa preocupação. E eu cobrava da escola também o que eles estavam oferecendo para aqueles alunos. O serviço que era oferecido, a qualidade, sabe? Eu sempre fui muito chato em relação a isso. E quando eu sou aquele que precisa do serviço, eu cobro também. Principalmente quando você vê que o erro vem sempre do mesmo lugar. Tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada. Mas enfim, eu só estou compartilhando agora com vocês que... Porque deu certo, né? Finalmente o documento saiu. E aí você relaxa, sabe? Porque às vezes também não é bom compartilhar quando as coisas ainda estão meio que empacadas. Eu gosto de compartilhar quando as coisas já estão dando certo, sabe? Ou já deram certo. Mas quando elas estão meio assim, eu não gosto de falar não. Porque isso causa estresse na gente e na pessoa que está ouvindo também, né? Então eu prefiro ficar na minha. Ai, mas eu estou tão feliz! Não acredito! Não acredito! Deus, obrigado! Finalmente! Finalmente! Só que eu não posso falar, gente. Um dia talvez eu compartilhe com vocês. É, talvez um dia. Um dia eu posso... É, um dia! Um dia! Lá na frente eu falo pra vocês sobre o que se trata esse documento que está aqui do meu lado. Glória! Um novo momento acontecendo na minha vida. Que venham muitas coisas boas. Muitas coisas boas, por isso, obrigado. Ai! É isso! Bom, deixei pra casa agora. Que foi... Eu saí rápido de casa. Só pra pegar esse documento. Mas eu já estou voltando. Não sei se o Rabinha vai querer fazer alguma coisa, né? Pra comemorar e tal. Não sei. Bom, isso. Rabinha! Rabinha! Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Ah! A hora do passeio aproveitar que não está sol. Esses dias a gente não estava saindo, né? Porque o asfalto estava muito quente. Aí eu não queria sair com ele. Mas agora que deu essa esfiada, a gente aproveitou para caminhar. Até foi feliz, ó. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal